Olá, meu nome é Felipe Zamana, eu sou professor e pesquisador da criatividade e é um prazer estar aqui com vocês hoje justamente para falar de um assunto tão interessante como é a criatividade, mais especificamente ecossistemas criativos. Como caminhamos cada vez mais para um mundo complexo e não linear, os ecossistemas nos oferecem um meio para entender e organizar as nossas conexões e as nossas ideias. Então vamos lá. Primeiro de tudo é que a gente não pode falar de criatividade sem falar de futuro. Por quê? Porque é através da criatividade que a gente consegue concretizar e realizar as oportunidades que o futuro nos oferece. Então sem a criatividade, como é que a gente vai criar um futuro que a gente nem conhece? A criatividade é justamente o novo, o inédito, então é sobre ela que a gente vai falar agora e relacionar ela com essa questão do futuro. Nessa perspectiva dos ecossistemas criativos principalmente, a criatividade é um fenômeno social que vai do micro para o macro, do presente para o futuro. Explico. Do micro para o macro por quê? Primeiro porque as nossas ideias estão aqui dentro, estão na nossa cabeça. E tirar elas daqui de dentro e pôr elas no mundo é um processo de passar do micro para o macro. O ambiente, o social, a sociedade, o contexto onde a gente está inserido é o macro. Então sair daqui de dentro e ir para fora. E obviamente a gente não pode falar de criatividade falando daquilo que a gente já conhece. Então é sempre o novo. Então por isso que do presente para o futuro. E as nossas ideias acontecem no presente justamente para a gente moldar e alterar o futuro. Bom, ecossistemas criativos. O que a gente entende por ecossistemas criativos? Primeiro é todo o sistema, como é óbvio, que a matéria-prima é a criatividade. É a atividade criativa, a atitude criativa. Só que ela acontece através de três elementos principais. Que é o indivíduo, como é óbvio, a gente está falando de pessoas, de ideias. Então as ideias vêm de algum lugar. A comunidade, ou seja, a troca entre esses indivíduos, a relação entre esses indivíduos. E obviamente o contexto que a gente está inserido. Então a realidade que a gente está falando e a realidade também que a gente quer moldar do presente para o futuro. Mas o principal aqui não é os elementos isolados, mas as relações que conectam eles. Então qual que é o papel do indivíduo na comunidade? E qual que é o papel da comunidade no contexto? E qual que é o papel dos três entre si? Como é que eles dialogam entre si? Bom, o primeiro ponto a entender é que a era do gênero solitário acabou. A gente já não tem mais aqueles cientistas sozinhos no laboratório, fazendo experiências. Ou aquele artista incompreendido no ateliê que pinta por horas. Isso já não existe mais. A gente quer interagir, a gente quer trocar informação. A gente quer se comunicar com outras pessoas. Trocar informações, trocar conhecimento. Justamente para construir algo mais sólido, algo mais interessante para todos. Então é gerar valor para as outras pessoas. E para a gente gerar valor para outras pessoas, como é óbvio, a gente precisa entender o contexto que a gente está vivendo e também as outras pessoas. Isso ficou muito claro nessa situação que a gente viveu agora da pandemia, estamos vivendo ainda, como é óbvio, de que não dá para a gente pensar sozinho. A gente não pode ser o gênero solitário, vou resolver todos os problemas do mundo sozinho. Não. A gente precisa dessa interação, trocar informações e entender a realidade que as pessoas estão passando, as dificuldades que as pessoas estão passando, para a gente conseguir construir um conhecimento e gerar valor daqui, do presente para o futuro, e a gente transformar a nossa vida em uma coisa mais confortável, mais interessante para todos. Para entender os ecossistemas criativos, primeiro a gente tem que entender a estrutura deles. Como é que eles são formados? Se eles fossem uma construção, se eles fossem um prédio, que formato teria esse prédio? Então vamos lá. O primeiro passo é a plataforma, que ela é a estrutura base. Ela é o que dá sustentação para que todo o resto aconteça. Porque se a gente está interagindo entre indivíduos, a gente tem interação entre indivíduos, essa interação acontece em algum lugar. Pode ser físico, pode ser digital, mas tem que ser em algum lugar que possibilite essa comunicação. Então uma relação com a lâmpada do lado, ela seria o soquete da lâmpada, que faz essa conexão para que o resto possa interagir, a eletricidade possa interagir com o resto da lâmpada e que ela acenda. Como é óbvio, a gente tem as pessoas, os indivíduos, só que não é qualquer indivíduo. A gente tem que ser um indivíduo disposto a colaborar, um indivíduo que se adapte a esse contexto, a esse meio, mas também que participe ativamente para que esse meio seja moldado às suas ideias, aos seus interesses e, claro, seja uma troca de valor. E, obviamente, essa pessoa, esse indivíduo tem que ter um propósito. E essa união de pessoas com o mesmo propósito é o que torna o ecossistema existente. Nessa metáfora da lâmpada, seria aí o filamento que acende. Só que esse filamento não vai acender se não tiver um terceiro elemento, que é a rede. Aqui eu deixei a palavra em inglês, network, de propósito. Porque quando a gente fala em rede, normalmente a gente associa a internet ao digital. Mas a gente também tem a questão de fazer, ah, vamos fazer um networking. Ou seja, a gente tem essa troca de informações e conhecer outras pessoas e se relacionar com outras pessoas. Então, eu deixei a palavra em inglês de propósito. E essa rede, ela também tem características particulares. Então, ela tem que ser uma rede que ofereça abertura para que as pessoas possam interagir, os indivíduos possam interagir através daquela rede. Através dessa rede também, a gente tem a questão da cultura. Então, são indivíduos que compartilham ali de uma cultura semelhante ou de interesses em comum para que possam criar uma nova cultura. Então, aquela rede desenvolve uma cultura. Por exemplo, numa rede social, você vai ter uma forma particular de interagir palavras específicas, gírias, ou até mesmo piadas internas que aquela rede proporciona. Então, essa rede também cria uma cultura, não só a ligação entre culturas externas. E é através dela também que se tomam as decisões. Na metáfora com a lâmpada, a gente tem aí a parte do vidro, que dentro do vidro, você tem que ter uma condição específica. Antes era o vácuo, para que o filamento não se rompesse, mas depois se descobriu que você precisava de gases específicos que fomentassem essa conexão entre os filamentos, a eletricidade dos filamentos, e a lâmpada acendesse sem se romper e aumentava a vida útil do filamento. Então, tem essa metáfora aí. E, além disso, a relação, como a gente falou lá no início, a relação entre os indivíduos através e com a rede se dá através de valores compartilhados. São pessoas que normalmente admiram a mesma coisa, ou valorizam a mesma coisa, ou pensam a mesma coisa, ou gostam simplesmente de alguma mesma coisa. e é através dessa conexão, esse diálogo entre os indivíduos e a rede que se gera o aprendizado. E tudo isso é o ecossistema. Só que preste atenção que eu coloquei aqui ecossistema. Eu não coloquei ecossistema criativo. Porque essa estrutura, a gente pode identificar ela em praticamente qualquer tipo de ecossistema, não só ecossistemas criativos, seja físicos ou sejam digitais. O que faz um ecossistema ser criativo é ter a matéria-prima como a criatividade. A geração de ideias. O desenvolvimento de novas ideias e conexões que tenham a criatividade como matéria-prima. Só que dentro desse ecossistema criativo, a gente tem alguns papéis. E esses papéis são circunstanciais. Guarda isso aí. Circunstanciais. Primeiro, é o papel do key player. Um jogador-chave. Que são indivíduos com grande capacidade de realização para moldar ou transformar esse ecossistema. Ou seja, são pessoas que vão colaborar ativamente para que as coisas tomem um determinado rumo. Então, são pessoas normalmente em papéis de liderança. Lembrando aqui que esses papéis, eles não falam só de pessoas. Pode ser empresa com empresa. Pode ser ecossistema com ecossistema. Comunidade com comunidade. Então, são duas unidades. Normalmente, a mesma unidade. Depois, a gente tem a comunidade, que é onde rola essa troca de ideias, essa geração de ideias, que vão motivar, colaborar e cooperar entre si para que as coisas tomem efetivamente forma e se realizem. Então, adianta ter uma ideia e não colocá-la no mundo. Então, a comunidade vai auxiliar os indivíduos a colocarem essas ideias em prática. E, por último, a gente tem o curador, que é quem partilha, de forma filtrada, como é óbvio, esse conhecimento que foi gerado dentro da comunidade, dentro do ecossistema. Ou seja, vamos pensar aqui. Você cria um perfil no Instagram e você passa a comunicar um determinado assunto. No meu caso, eu compartilho coisas sobre criatividade. Só que muitos desses aprendizados que eu tive, que eu compartilho através das minhas redes sociais, eu tive dentro das minhas comunidades, do meu ecossistema de criatividade. Então, eu sou um curador neste momento. Por isso que é um papel circunstancial. Em outros momentos, a gente pode ser um key player, a gente pode ser uma comunidade, a gente pode ser um curador. E, às vezes, a gente pode exercer todos os papéis dentro do mesmo ecossistema simultaneamente, só que em situações diferentes. Então, esses papéis são realmente circunstanciais. Mas é importante que a gente entenda isso. Para a gente entender um pouco o ecossistema, a gente tem esse gráfico que vocês estão vendo. Esse gráfico mostra o que seria a cara, o mínimo do ecossistema criativo. Claro que isso, essa unidade que vocês estão vendo aí, ela é multiplicada por milhões. A gente não tem como colocar isso graficamente de uma forma que fique claro, porque a gente tem um ecossistema muito orgânico. Mas, nesse modelo aqui, a gente vai entender o seguinte. Ele funciona principalmente por hierarquia de influência, ou seja, a relação entre os key players aqui que a gente está vendo, ela vai se dar por quem é a melhor pessoa ou a pessoa mais adequada a interagir naquele momento. Então, quem são as pessoas que vão poder assumir a liderança quando o assunto for X? Quando o assunto for educação, quem são as pessoas mais competentes dentro do nosso ecossistema? Quando o assunto é infraestrutura, quando o assunto é moda, quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é soluções tecnológicas. Entendeu? Então, dependendo do assunto, alguém vai assumir essa liderança por hierarquia de influência ou aprendizado. Ou seja, é a pessoa mais capaz naquela área ou a pessoa com maior conhecimento capaz de transmitir para os outros indivíduos. Óbvio que essa relação acontece de forma direta. Então, é sempre um key player com o outro. Porque se juntam vários key players, eles se tornam uma comunidade. Deixam de ser um key player. Então, eles passam a interagir e trocar informações. E depois, essa informação que foi gerada dentro da comunidade, ela vai ser filtrada por seus elementos, que serão os curadores. Aqui tem um curador só, que interage com o que eu chamei de forasteiros, fora do horizonte do ecossistema. Mas, claro que qualquer pessoa da comunidade, qualquer pessoa do ecossistema, pode e provavelmente se tornará um curador. Que vai transmitir esse conhecimento que aprendeu dentro do ecossistema para pessoas que são fora do ecossistema. E dado o interesse dessas pessoas de fora em fazer parte do ecossistema, elas podem começar a ingressar e contribuir também ativamente para que esse ecossistema seja cada vez mais rico em termos de conteúdo, conhecimento e, principalmente, valor. Porque a gente só pode extrair valor do ecossistema se a gente gerar valor. Isso é muito importante também. Como eu disse, a gente colocar o ecossistema criativo em gráfico seria muito complicado. Então, eu trouxe esse gif aí para vocês, essa imagem, que mostra o que seria um ecossistema criativo. Ou seja, é um bolo de pontos e linhas quando se conectando de várias formas diferentes. Ecossistemas interagindo entre os sistemas. Então, eu e você, provavelmente, também somos pontes entre ecossistemas. Então, imagina aí o seu WhatsApp. Você tem vários grupos do WhatsApp. Então, você tem o grupo da escola, você tem o grupo da faculdade, você tem o grupo do trabalho, você tem o grupo da família. Então, imagine que cada grupo desses é um ecossistema diferente. E você é a ponte entre eles. E pode transmitir o conhecimento de um para o outro. Então, quando a gente fala de ecossistemas criativos, a gente não pode mais falar de biodiversidade, porque não temos o bio. Então, a gente tem que criar um novo prefixo, que é o cria. Então, a cria-diversidade. Então, a diversidade de criação. Só que, quando a gente surge com esse novo prefixo, a gente também tem que pensar em três outros prefixos. Aliás, três outras palavras que utilizam esse mesmo prefixo dentro de um ecossistema criativo. Que é o criar, primeiro, porque é o ato, é a atitude criadora que todos nós temos, todos nós criamos. A criatividade, como é óbvio, porque nem toda criação é criativa. A gente precisa de uma aceitação do grupo, um reconhecimento daquele grupo, daquela comunidade, daquele ecossistema, que aquela criação é efetivamente criativa. ela agregou valor. Ela é nova, ela é relevante e ela agregou valor. Aí sim, ela passa a ser criativa. E, por último, a criação, que é o produto final. Então, dentro dessa cria-diversidade que a gente tem no ecossistema criativo, a gente tem esses três patamares. Primeiro, o criar. Depois, a criatividade. Por último, o resultado final, que é a criação. E aqui, para fechar, eu queria colocar um desafio para vocês, que é você repensar e pensar a sua questão de ecossistemas criativos. Você colabora ativamente para os seus ecossistemas criativos? Você gera valor para os ecossistemas que você está inserido? Ou você é simplesmente um observador, um espectador que vê o que as coisas estão acontecendo? Entender também os ecossistemas criativos é fundamental, porque ecossistemas criativos, eles aceleram as nossas oportunidades de resolver problemas importantes. Então, é quando a gente se coloca em comunidade que a gente passa a entender melhor o mundo e também a gerar valor mais rápido e também solucionar os problemas, os grandes problemas da humanidade também mais rápido, como foi agora, por exemplo, o caso da pandemia. E por causa da imprevisibilidade, da espontaneidade e da capacidade de adaptação de um ecossistema criativo, ele se mostra como um dos melhores sistemas de operação na era digital. Então, quando a gente coloca uma era que está em crescente evolução, numa evolução exponencial, você entender o mundo através da ótica dos ecossistemas criativos te possibilita também saber como você estar nesse mundo e trocar o E pelo OU e o EU pelo NOS.